E depois do feriado de greve, do período de greve, dos professores da União Oeste, de outras universidades do nosso estado, os professores da União Oeste voltaram às aulas hoje. O Murilo vai contar agora pra nós como foi essa retomada, como está o movimento na União Oeste aqui em Cascavel. O que você percebeu aí de movimento já, Murilo? Importante dizer que foi quase um mês de suspensão, de aulas paralisadas, de os alunos aí sem receber esse conteúdo, mas a semana começa com uma realidade bem diferente. Conta lá pra nós. Isso mesmo, Valdinei, as aulas voltaram, mas a conversa ainda continua com o governo do estado relacionado ao reajuste salarial, que é o principal motivo aí da paralisação das aulas. Vou pedir pro Antônio mostrar, nós estamos aqui na União Oeste de Cascavel, o movimento é tranquilo, mas tem já aluno pelos corredores, já a gente tá nesse horário entre o almoço ali e para a retomada das aulas no período da tarde, porém a movimentação deve ser intensa ainda durante todo o dia, até porque os alunos estavam aguardando aí a retomada das aulas, muito porque a gente sabe que essas paralisações acabam movimentando e até mesmo adiando os conteúdos relacionados aos cursos escolhidos aí por esses estudantes, o que prejudica depois toda a grade curricular e até mesmo o encerramento das aulas, o fechamento aí na conclusão desses cursos. O pedido aí do sindicato era que houvesse aí, portanto, 42% aí de reposição salarial, o governo oferece uma proposta aí de 5,79%, porém não foi batido o martelo ainda, segue aí as negociações com o governo do estado, viu Valdinei? Aqui em Cascavel são cerca de 1.200 professores que cruzaram os braços, que refletem em cerca de 12 mil alunos aqui em Cascavel, mas outras universidades, outras sete universidades também aqui do nosso estado do Paraná também cruzaram os braços e participaram, portanto, dessa greve. Nessa segunda-feira, depois do feriado, retomadas as aulas aí, vamos aguardar os próximos capítulos, a gente segue acompanhando qual vai ser, de fato, o desfecho desse reajuste proposto pelo governo em relação ao salário aí dos professores, Valdinei. Perfeito, obrigado, Murilo, pela participação, boa retomada aí dos conteúdos, né, para os alunos também, professores, e a gente segue aguardando para saber dessa decisão, esse pedido que ainda está sendo analisado e que deve ser anunciado em breve, é o que a gente espera para acabar com esse impasse, ter todo mundo em paz. Obrigadão, Murilo.